MACHEVET ISRAEL MACHEVET ISRAEL Isso significa pensamento judaico. Isso faz referência a obras de pensamento judaico, obras de cunho filosófico, obras escritas por grandes autores, grandes mestres nossos, especialmente na Idade Média, etc. Obras que contêm dentro de si uma abordagem filosófica sobre os princípios básicos fundamentais do judaísmo, da nossa fé, sobre a Torá, sobre as mitzvot, sobre o povo de Israel e sua missão, e assim por diante. A primeira obra filosófica, a primeira obra de pensamento judaico que nós temos na história de autoria de Rapsadia Gaon, cerca de mil, mil e cem anos atrás. Então, esse mestre, Rapsadia Gaon, ele escreve um livro chamado Emunot Vedeot, fé e conhecimento, e lá ele elabora uma série de assuntos dentro de uma abordagem filosófica. É importante aqui ressaltar e notar o que significa. O judaísmo, nós sabemos, a Torá já foi dada 3.300 anos atrás. E, quando nós falamos em mil anos atrás, nós já estávamos na época pós-Talmúdica, ou seja, depois que toda Mishnah e toda Guimarã já foi elaborada durante vários e vários séculos. E, será que até então não havia pensamento judaico? Então, é claro e óbvio que todos os princípios fundamentais da nossa fé, que toda a visão judaica a respeito de todos os assuntos, isso já estava presente, já existia, e já estava incorporado no Talmud, ou na forma de Agadá, ou do Midrash, etc. Mas, conforme dizem nossos sábios, conforme explicam aqueles especializados na história judaica, na Idade Média, de forma mais acentuada, quando no mundo afora, no mundo em geral, começaram a surgir tratados filosóficos, ou começou a haver uma abordagem racionalista, ou lógica, ou de pensamento, de filosofia, e isso estava impactando o mundo, e, de certa forma, às vezes, até influenciando a comunidade judaica. E isso deixava algumas pessoas dentro da comunidade judeus, ou confusos, ou perplexos, ou questionando, porque, no Talmud, etc., até então, a fé judaica é muito consistente, e as abordagens e respostas sempre estiveram na Torá, seja na Torá escrita, na Torá oral, no Midrash, mas não era todo mundo que conseguia extrair as respostas desses textos de forma direta. Então, pelo visto, surgiu a necessidade de criar obras que abordassem todos esses temas de forma direta, como se fossem perguntas, respostas, etc., dividido isso em capítulos, em temas que versam sobre cada uma dessas questões, e aí começaram a surgir, naquela época, naquelas gerações, livros e obras especiais de pensamento de filosofia judaica. Interessante que várias dessas obras, inclusive, apareceram, elas foram escritas em árabe, que era o idioma vigente nas comunidades orientais, etc., onde talvez estivessem tendo maior impacto e influência externa de outras filosofias. Então, algumas obras clássicas, Emunote de Otto, de Rapsá de Agaon, O Morenevuhim, Guia dos Perplexos, de Maimonides, Kuzari, de Rabiudá Levi, todos esses livros foram originalmente escritos em árabe para o público geral, na época, ou naquelas localidades que estavam um pouco confusos e perplexos, com a influência externa de outras filosofias, e dirigido a eles, para que eles soubessem, não, o judaísmo também tem a sua linha de pensamento, existe o pensamento judaico, existe a nossa filosofia própria, etc. E como nós mencionamos, essas obras em especial acabam se destacando e acabam se tornando obras clássicas de pensamento e filosofia judaica, Emunote de Otto, de Rapsá de Agaon, Morenevuhim, Guia dos Perplexos, de Maimonides, Kuzari, de Rabiudá Levi, Sefera e Karim, o livro dos princípios, de Rabiosef Albo, e assim por diante, nós temos, então, a partir daquele momento, a partir de então, nós temos várias obras de filosofia judaica, chamada Hakirá, de especulação intelectual, busca filosófica, enfim, livros de pensamento judaico que eram dirigidos e direcionados para esse público que estava, às vezes, confuso e perplexo. Cabe ressaltar que muitos dos nossos sábios, mestres da Torá, rabinos, racílicos, cabalistas, etc., muitos até não recomendavam, alguns até contestavam o estudo desses livros, dizendo que esses livros tinham como público-alvo mais aquelas pessoas que estavam confusas, que estavam com questionamentos de fé, dúvidas que estavam perturbadas, mas ele diz para um Yehudi que está firme na sua fé, um Yehudi que está íntegro com o judaísmo, ele não necessita desse estudo, esse estudo para ele é dispensável, e não somente isso, alguns diziam até que não é recomendável começar a entrar em controvérsias, em polêmicas sobre a existência de Deus, ou a sonicidade, ou como provar, ou como evidenciar. Eles falavam que, às vezes, no estudo desses livros, a pessoa pode entender bem a pergunta, mas ficar sem compreender direito a resposta. Então, isso pode se tornar complicado. Mas, enfim, é bom saber que dentro do judaísmo existe essa vertente também na nossa literatura, que é a literatura de Hakirá, de filosofia, de pensamento judaico, que tem também as suas obras clássicas que mencionamos.